Olá, o Administração em Debate está no ar, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E no programa de hoje você verá o que aconteceu durante o 13º Fórum Internacional de Administração e o 9º Congresso Mundial de Administração realizado em Gramado, no Rio Grande do Sul. Esta é a primeira parte especial do CRRJ para o FIA. Veja agora. Entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, foi sede do maior evento mundial da categoria, o 13º Fórum Internacional de Administração e o 9º Congresso Mundial de Administração, realizado pelo Conselho Federal e pelos CRAs do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e, é claro, pelo Rio de Janeiro. O tema do encontro foi o futuro da administração, das carreiras e dos negócios no mundo em configuração e contou com dezenas de conferências nacionais e internacionais, painéis com temas bastante atuais, apresentações de trabalho selecionados, além de um meeting exclusivo com Doris e John Nasbitt. Estiveram presentes ao evento cerca de 800 profissionais que acompanharam discussões vitais para o bom desempenho da profissão, como o desenvolvimento de carreiras na ordem mundial, além de liderança ética e transparência, governância e negócios inovadores. Para aqueles que não puderam acompanhar o Fórum Internacional diretamente em Gramado, o CRRJ disponibilizou uma ampla cobertura do evento, com transmissão ao vivo pela rádio e pela TV CRRJ, ampla cobertura através das redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram, além da atualização constante do site do Conselho e do acadêmico CRRJ, blog voltado para os graduandos em administração e áreas correlatas. A solenidade de abertura do 13º FII em 9º Congresso Mundial de Administração contou com a presença de centenas de participantes. Além de outras autoridades para compor a mesa de abertura, foram chamados o presidente do CFA, administrador Sebastião Melo, a presidente do CRA do Rio Grande do Sul, administradora Cláudia Stadlober, o presidente do CRA de Minas Gerais, administrador Marcos Ramos, e o presidente do CRRJ, administrador Wagner Siqueira, que discursou sobre a importância do evento. A segunda questão que gostaria de frisar aqui é agradecer a presença de vocês, de todos aqui presentes pessoalmente. Mas mais do que isso, agradecer também a presença daqueles que nos ouvem nesse momento pela rádio web, a transmissão direta desse programa, aonde quer que estejam. Agradecer a presença daqueles que nos assistem pela TV web. É importante porque quando alguém participa dos eventos da categoria, quando um profissional participa dos eventos da categoria, ele está incorporando o processo de luta contra a desagregação que ainda existe muito no seio dessa profissão. Ainda somos muito poucos, se bem que sejamos hoje o maior curso e tenhamos muito formado. A representatividade, o colega Gilberto Grim, ele nos lembrava hoje, é muito baixa. Então a presença de vocês é um ato político de consciência profissional. E é um ato, portanto, político de cidadania. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando a gente se omite ou participa, essa cidadania se dá pela omissão, pela não participação ou pela participação. Portanto, um agradecimento muito especial a esse gesto de amor à profissão e à administração. Porque a vida é um gesto que se faz ou que não se faz. E nesse sentido, nós não podemos deixar de registrar esses agradecimentos. E como já estou chegando aos 55 minutos, eu queria apenas encerrar dizendo o seguinte, com muita possibilidade. Somos poucos hoje. Não, já somos muitos. Já somos muitos. Mas nós podemos ser muito mais se a mensagem que vamos extrair da discussão, dos debates, se traduzirem em ações concretas. A palavra e o gesto. Nós precisamos conectar a intenção e a ação. Os valores proclamados e os valores reais. Aquilo que... A teoria esposada e a teoria de uso. Aquilo que o grande educador brasileiro, Anísio Teixeira, dizia entre os valores proclamados e os valores reais. Muito que vai se discutir aqui. Se traduz em ação. Com gestos. Como vocês estão fazendo. A presença física e massiva aqui em Gramado. Como vocês, colegas, estão nos assistindo através da UAB, da Web TV, ou estão nos ouvindo através da Rádio Web. Esse gesto de concretude, de ação concreta, de afirmação, vai fazer com que a administração passe a ocupar um papel importante no processo de cidadania. Não basta a lei, não basta a regra, não basta a expressão do desejo. É preciso transformar essa lei, politicamente correta, em ação concreta. E é na organização. Não há nenhuma atividade humana que não seja realizada através de uma organização. É na organização que a democracia e a cidadania se dá ou não se dá. Que o gesto se transforma ou não se transforme em realidade. É a organização que discrimina o negro, que discrimina a mulher, que discrimina o portador de deficiência física, o homossexual. É a organização que faz com que tão poucas mulheres tenham o cargo de direção na empresa brasileira e na administração pública também. É a organização que faz com que os baixos salários são baixos para as mulheres no mesmo função e no mesmo cargo. Se nós queremos reconfigurar um novo mundo na construção do futuro, saibamos sempre que o futuro é construído a partir das decisões que tomaremos ou não tomaremos no presente, que realizaremos ou não realizaremos agora. Por isso, o agradecimento nesse ato de construção que vocês, que nos assistem, que nos ouvem, que estão aqui presentes, fazem ao estar contribuindo, participando e colocando a sua voz e o seu esforço na construção de um futuro que precisa ser reconfigurado de outra forma. Muito obrigado. Ser um estudante registrado no CRARJ traz inúmeros benefícios para os futuros profissionais de administração, além de deixá-los cada vez mais próximos do seu conselho. Confere se está tudo certo, por favor. Para se cadastrar no CRARJ, preencha o formulário online no site do conselho e coloque em anexo uma cópia da sua identidade, uma foto 3x4 e uma declaração atualizada da sua faculdade, informando o período que está sendo cursado. Venha fazer parte do CRARJ! Em mais uma iniciativa pioneira entre as instituições de representação profissional no Brasil, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro criou a Universidade Corporativa Gil da Nunes. A UCGN é uma plataforma de educação à distância que agora reúne, além dos cursos gratuitos DTcom e os cursos de pós-graduação Sesumar que já eram oferecidos pelos profissionais registrados, a WebAula CRARJ, uma nova ferramenta que amplia a grade de educação profissional continuada com a oferta de mais de 200 cursos em diversas áreas, com descontos especiais para os profissionais registrados no Conselho. Acesse www.ucgildanunes.org.br e conheça esse novo conceito em educação profissional. PHD americano Alberto Cabreira falou sobre a importância da educação de qualidade e dos reflexos positivos na construção de uma sociedade mais justa, igualitária, sustentável e desenvolvida. O que eu tento fazer é focar quais são as tendências que estão afetando a educação superior ou a educação secundária no meu país. Existem muitas tendências nos Estados Unidos que estão afetando a forma como ensinamos na educação superior. E uma delas é o fato de que, entre jovens, eles estão muito acostumados com a tecnologia. A tecnologia foi incorporada por eles com a velocidade da luz, eles sabem como operar os telefones, iPads. Eles podem olhar o iPad e o telefone ao mesmo tempo, podem vê-los caminhar na universidade e se comunicar com os amigos e com o seu computador, ao mesmo tempo, são capazes de ficar, focar no curso. A outra tendência é o uso de livros eletrônicos, os e-books, ou livros eletrônicos. Isso também tem algumas tendências para eles aprenderem. Uma forma que está afetando a educação é como a tecnologia está sendo recebida e usada pelas pessoas que estão estudando. A outra tendência é o que as universidades estão fazendo, como eles estão mudando e usando a tecnologia cada vez mais. E depois existe uma outra tendência que foi apresentada para você esta manhã, pelos palestrantes, sobre o uso de tecnologia ritual. A gente chama de educação, mestre e ritual. Para muitos administradores e políticos, é bem-vindo e é visto como salvador dos problemas que estamos enfrentando na educação. E existe uma outra tendência que está acontecendo há um mês atrás, no século Pacífico, o que os Estados Unidos estão olhando agora. o que os universitários estão prestando atenção. E não há dúvida que na China, na Índia, na Tailândia e outros países do Pacífico são o foco de atenção para as nossas universidades. E para todas essas coisas, temos que adicionar a transparência e a contabilidade que as universidades são responsáveis para os pais, os estudantes e as organizações. e toda a clientela que a universidade deve responder. John e Doris Nasbit falaram sobre as mega tendências para o futuro, o que podemos fazer agora para o futuro da administração e dos negócios em entrevista exclusiva para o Administração em Debate. Que maneira o professor deve se portar com relação ao aluno e o aluno, de que tipo de conhecimentos ele deve desenvolver para que ele possa ter uma carreira bacana aqui no Brasil. Sr. John, eu vou fazer uma síntese da pergunta. É realmente uma pergunta que foi feita durante a leitura. E a pergunta é como um professor pode ser preparado e também como um aluno ou um profissional pode ser preparado para lidar com todos os aspectos do mercado hoje. e como é que deve ser feito para estar no tempo com as coisas. Bom, o aluno de hoje tem que ser extraordinariamente aberto para constantemente novas informações e novos pontos de vista e novas direções. sempre estar aberto a novos pensamentos, não ficar restrito aos pensamentos de ontem, porque as coisas mudam muito rapidamente. E a outra coisa é entender o contexto em que as perguntas estão sendo perguntadas e em que o aluno está sendo treinado e os trabalhos para os alunos. qual é o contexto, qual é a situação mudança e como eu posso adaptar para isso e ser responsável para isso. Como seria, quais são as situações que estão mudando e como é que eu posso estar preparado para essas situações que estão mudando agora? Muito obrigada. Com relação a Dóris, eu queria que você perguntasse a ela desse olhar positivo que ela tem a respeito do Brasil. Ela mencionou vários itens, vários pontos de vista com relação a esse lado de um futuro positivo do Brasil. Então, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso. Ms. Doris, você falou muito sobre uma visão positiva do Brasil e você está dizendo sobre o que é importante ser positiva. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Bem, você sabe, o que você pode ganhar quando você está olhando as coisas de um modo negativo? O que se pode ganhar falando das coisas de um modo negativo? O que se pode ganhar falando das coisas de um modo negativo? tem que ir um pouco mais longe, como nós pensamos que possamos. E nós podemos apenas estretar quando temos a criação, a confiança, que nós, como pessoas, podemos atingirá-lo, ou que nosso país pode atingirá-lo. Então, isso nos permite para esse extra estretar. Nós devemos dar um passo de cada vez, ampliando, para buscar aquilo que a gente consegue pessoalmente, aquilo que o país consegue, e aí então chegar num ponto onde se dá aquele desenvolvimento maior, aquele desenvolvimento extra. Obrigado. Este foi mais um Administração em Debate. Na próxima semana, você verá a segunda parte do FIA 2013. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho